Em 1555, o líder dos índios maracajás entrou em contato com os portugueses, pedindo ajuda e abrigo das invasões da tribo inimiga, os tamoios. Foram então para o sul do Espírito Santo, em que eram velas portuguesas. Estava então estabelecida uma estreita e duradoura aliança entre os lusos e os temem-meninos, que seria decisiva para a fundação do Rio de Janeiro, como colônia portuguesa, anos mais tarde. Obrigado. 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 Obrigado.